A aula de desenho geométrico dessa semana do sexto ano, nós vamos fazer a folha 17. A questão número 1, ele pede para construir a bissetriz do ângulo AOB, e ele diz que esse ângulo tem o dobro da medida do ângulo MEN. Então, nós vamos reduzir de 45 graus. Então, a gente vai fazer o ângulo MEN, tá? Depois que a gente fizer o ângulo MEN, a gente vai transportar esse ângulo para cá. A gente puxa aquela reta aqui embaixo, faz aquela nossa abertura de sempre, onde a gente liga um ponto ao outro e faz aqui aquela nossa semicircunferência. Depois a gente pega esta marcação MEN, que na verdade é a abertura do ângulo. Ele está dizendo que é o dobro, não é? Então, a gente vai marcar duas vezes. A gente vai marcar aqui, a gente espeta a ponta seca do compasso aqui, faz o primeiro giro, depois vai e faz o segundo giro. Aqui, nós temos o dobro do ângulo MEN, correto? Vou fazer uma reta bem leve, bem leve, para vocês verem, tá? Agora, vou ter que reduzir de 45 graus. Para eu reduzir, eu encaixo o esquadro na parte de trás. Se eu encaixar o esquadro na parte da frente do segmento, eu estou aumentando. Então, quando eu encaixo o esquadro na parte de trás do segmento, eu estou reduzindo. E é o esquadro pequeno. Então, vou fazer uma linha para cá. Então, esse ângulo aqui, que vai estar reforçado, é o ângulo que eu quero. É o ângulo A, O, B. O ângulo A, O, B. Esse ângulo aqui é o dobro de MEN. E esse biquinho aqui é 45. Então, ele está pedindo para reduzir. Eu coloco ele aqui atrás, correto? O número 2, ele pede para fazer o triplo. Então, é o mesmo processo que a gente fez no outro. Só que não vai ter a redução de 45. Na verdade, a gente vai fazer três marcações. A gente vai fazer a nossa reta aqui, aqui embaixo. Vai fazer aquela ligaçãozinha, que liga os dois segmentos. Faz o transporte da medida para cá. Fazendo semicircunferência. Pega o MN e transporta três vezes. Coloca a ponta seca aqui, faz o primeiro corte. Onde você fez o primeiro corte, encaixa a ponta seca do compasso, faz o segundo. Onde você fez o segundo corte, vai lá, encaixa a ponta seca e faz o terceiro. Até marcou ali. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai ligar o terceiro segmento, o terceiro corte, ao vértice. Então, é o ângulo A, O, B. Onde ele tem o triplo da medida de M, O, N. M, E, N. Então, uma vez, duas vezes, três vezes. Certo? Aqui é o quadro. Exatamente o número 3, o número 2. Só que em lugar de ser aqui, eu faria o quê? Não são quatro vezes? Eu faria mais uma medida, mais uma marcação. Então, eu faria isso aqui, ó. Faria um ângulo aqui, aqui atrás. Aí, estaria um pouco mais aberto. Vamos lá. Ó, M, N. M, N aqui, ó. Ó, faria essa marcação aqui. Fazendo essa marcação, quatro vezes. Não, quadro. Então, vamos fazer quatro vezes, ó. Ó, a gente faz a semicircunferência aqui. Ó. Quatro vezes isso aqui. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro vezes, ó. Aí, eu vou ligar daqui, até aqui. Ó. A, O, P. Um, dois, três, quatro vezes. Ok? Ele aqui está pedindo para construir o ângulo AOB. Sendo que é o dobro de M, N, mais o PUC. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Mesma coisa. Vocês já sabem fazer. A gente já praticou tanto esses ângulos. Presta atenção. Agora, é o seguinte. Se é o PUC, então, a letrinha que está no meio é o vértice aqui. Então, ó. O vértice está para cima. Esse ângulo vai estar invertido aqui, nesse caso, no meu exercício. Pode ser que na folha de vocês ele esteja na mesma orientação lá. Então, a gente vai fazer aqui. A gente já cansou de fazer esses exercícios, tá, gente? Então, na verdade, é só praticar o que a gente já fez em aulas passadas. Não tem dificuldade. Ó. Vou ligar. Aqui. A gente vai fazer a nossa semicircunferência. Certo? Ele está pedindo o dobro desse ângulo, não é? Então, a gente vai fazer o dobro. Ó. Vamos fazer duas marcações. Ó. Vamos fazer duas marcações. Ó. Uma. Duas. Fiz duas marcações. O dobro dessa medida. Mais essa medida. Essa medida aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Fazer esse aqui, ó. Ok. E vou colocar pra frente, ó. Se eu colocasse aqui pra trás, eu estaria reduzindo. Coloco pra frente. Aí, eu vou ligar, ó. Ó. O ângulo A, O, B. O número 5 é a mesma coisa, tá, gente? Você vai fazer a mesma coisa. Vai fazer três marcações de book. Então, você vai pegar, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Ó. Vou fazer só os bolsos pra vocês terem uma ideia de como é que vai ficar. Ó. Você vai fazer, ó. Você vai fazer os ângulos ali, correto? E vai fazer aquela semicircunferência. Aqui, normal. Você vai pegar três vezes aquele ângulo lá. Vai pegar o MN, vai marcar. Vamos supor que seja isso aqui. Tá? O PUC. Três vezes o PUC. Vou pegar o PUC e vou diminuir o PUC aqui, ó. Vou botar que o PUC seria esse aqui. Três vezes. Uma. Duas. Três. E o RAS vou diminuir. Então, eu vou pegar o R... Vou botar que seja uma medida qualquer. E vou colocar ele pra trás, ó. Vou botar que se ele fosse aqui, tá, gente? Tô supondo uma medida aqui, tá? Só pra... Ó. Se eu quisesse acrescentar, eu colocaria pra cá. A marcação. Como eu quero reduzir, eu vou colocar essa marcação aqui pra trás, ó. Certo? Se eu colocasse pra cá, eu estaria aumentando. Como eu tô colocando pra cá, eu tô diminuindo. Então, ficou nessa marcação aqui, ó. Vou ligar aqui. Ó. Ficaria mais ou menos assim. O ângulo B, O, C. Tá? Eu supus aqui essas medidas aqui, tá, gente? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a marcação, vai pegar e vai transportar essa medida pra cá, uma vez. Que seria aqui, ó. M, E, N. Aqui seria esse, mais esse, mais esse. Seria o 3 vezes o PUC. E essa medida aqui, ó, seria o R, A, S. Se eu tivesse somando aqui, essa medida estaria sendo colocada pra cá. Então, seria o ângulo aberto aqui pra trás, pra frente. Como ele tá pedindo pra reduzir, ele é colocado pra dentro. Ok? Tá bom? Obrigado.